Nós não estamos longe, porque em nenhum momento nós queremos ler o conteúdo de nada, em nenhum momento nós queremos discriminar ninguém ali dentro da rede. A preocupação da União Europeia é deixar com que o cidadão seja protegido, mas ao mesmo tempo que as empresas tenham liberdade de fazer o investimento oferecendo pacotes diferenciados. O Brasil, nesse aspecto, está um pouco à frente, porque nós temos hoje um regulamento da Anatel sobre qualidade de serviço de rede, em que é medido mensalmente a oferta que se é dada a cada um dos clientes. Independentemente de que marco civil for aprovado neste país, nós teremos sempre, a cada mês, uma medida feita pela Anatel. Não há, então, por que não, permitir às empresas que possam oferecer uma qualidade diferenciada àqueles clientes que assim quiserem, porque nós temos a garantia que nunca haverá prejuízo para aquele cidadão que está utilizando a internet. Entendemos a mesma coisa em relação ao SEDEX, em relação aos Correios. Não queremos ler absolutamente nada dentro da rede, mas sem a leitura de um mínimo necessário, uma rede não pode ser absolutamente bem gerenciada como ela é hoje. Nós temos que entender que o setor de telecomunicações do Brasil concorda com o que existe de propostas na União Europeia, o que existe hoje aplicado na Colômbia, no Chile e em outros países. Nós não concordamos com alguns pequenos e fundamentais detalhes que poderão, sim, Renato, restringir os investimentos futuros das empresas. Obrigado.